Essa é a história do Homem-Aranha 2099 nos quadrinhos. Miguel O'Hara é um rapaz de origem mexicana e irlandesa que trabalha na organização Alchemax no ano 2099. Nessa realidade rolou uma guerra pesada entre humanos e mutantes, onde muitos dos heróis que conhecemos morreram e o mundo mudou pra sempre. Os humanos venceram a guerra e os mutantes foram quase todos extintos. E os Estados Unidos se ergueu graças à corporação Alchemax, que basicamente manda no país. E sim, essa é a mesma Alchemax que aparece no filme do Aranhaverso, mexendo com viagens dimensionais. Miguel é um cientista brilhante que trabalha na sede da empresa em Nueva York, onde ele tá trabalhando em uma máquina capaz de alterar a engenharia genética dos seres vivos, com o objetivo de um dia curar doenças e até dar superpoderes pras pessoas, misturando com o DNA de animais. E como uma das suas maiores inspirações era o Homem-Aranha, um dos DNAs que ele tava testando era o de aranhas. Mas o chefão da Alchemax, Tyler Stone, não tá muito a fim de esperar por resultados. E obriga os cientistas a usarem uma pessoa de cobaia. A experiência dá errado, obviamente, né? O homem se torna uma criatura monstruosa e vai de bens. O da hora é a reação do Tyler Stone, a hora que o maluco morre, ele... Hum, morreu. Miguel se revolta e ameaça se demitir. Só que o chefe faz ele ingerir uma droga extremamente viciante criada pela empresa. E o único jeito de conseguir essa substância legalmente é comprando da Alchemax. E o chefe do ano diz que se o Miguel se demitir, vai ficar sem ela e provavelmente enlouquecer. Detalhe que depois de uns anos, o Miguel descobre que esse cara é pai dele, porque a mãe teve um caso com ele. Ou seja, chefe e pai do ano. Como o Miguel não tá a fim de passar o resto da vida sendo chantageado, ele vai escondido até seu laboratório e programa sua máquina pra reescrever o seu DNA pra como ele era antes de ingerir as drogas. No meio do processo, um cientista que tinha inveja do Miguel tenta sabotar o procedimento e a máquina explode misturando o DNA do Miguel com o dos seus experimentos de aranha. O acidente deixa ele com o DNA 50% humano, 50% aranha. Ganhando os poderes que a gente já espera de uma iranha, né? Como super força, velocidade, reflexos rápidos. Mas ele tem alguns poderes diferenciados também. Por exemplo, ele não gruda nas paredes estilo Peter. Ele tem garras retráteis na ponta dos dedos das mãos e pés que ele usa pra segurar nas superfícies e também como armas. Além disso, nasceram presas tipo vampiro. E quando ele morde alguém, injeta um veneno temporário que paralisa a vítima. Por isso que chamam ele de vampiro às vezes. O problema é que ele não consegue esconder as presas igual ele esconde as garras. Então tem que ficar parando meio estranho pra ninguém reparar nos dentes dele. Ele também tem uma visão extremamente aguçada. Conseguindo enxergar coisas extremamente longe e também enxergando perfeitamente no escuro. A desvantagem é que ele fica com os olhos extremamente sensíveis pra luz. Por isso começa a usar óculos pra se proteger. Mais um motivo pra comparar ele com vampiro, né? Ele não tem o sentido aranha padrão de vários outros miranhas. Mas tem telepatia, conseguindo se comunicar mentalmente com outras pessoas. E esses poderes mentais, somados aos seus outros sentidos aguçados, permitem que ele preveja o movimento dos seus inimigos mais rápido. Ele solta as teias orgânicas pela parte de cima do pulso. Então ele não precisa ficar usando lançadores artificiais tipo Peter. A roupa dele era só uma fantasia de comemoração de Dia de los Muertos que ele tinha guardado na casa dele. Mas quando tá sendo perseguido pelos guardas da Alchemax, ele veste pra esconder sua identidade. Ele escolheu essa roupa porque era a única que ele tinha feita de moléculas instáveis. E não iria rasgar quando ele usasse esses poderes. Já que esse é um material inventado pelo Senhor Fantástico pros uniformes que se adaptavam aos poderes do quarteto. Ele também usou o material de um planador antigravitacional pra fazer essa capa que permite que ele plane pelos céus por um tempo. Que inclusive ele conseguiu da asa delta de um adorador do Thor. Que tava aqui inclusive, chamava Tordete, se não me engano. É incrível, maravilhoso. Depois de virar Homem-Aranha, o Miguel continuou trabalhando pra Alchemax. Mas com o objetivo de destruir a empresa e acabar com o controle dela no resto do mundo. Nisso ele acaba enfrentando vários vilões novos e algumas versões futuristas de inimigos clássicos do Miranha. Como o Abutre, Duende e o Venom. Que inclusive é responsável pela morte da noiva do Miguel, Dana D'Angelo. Já que não importa se é futuro ou não, Homem-Aranha sempre se f***. Ele foi um dos Miranha recrutado pra combater os herdeiros durante os eventos do Aranhaverso nos quadrinhos. Mas lá ele não tinha uma importância tão grande igual no Através do Aranhaverso. Onde ele é o manda-chuva da sociedade dos Aranha. E aí, já conhecia Miguel O'Hara? Conheceu ele no filme? Diz aí pra gente nos comentários o que você achou e outro Aranha que você quer ver a gente falando sobre. Mas também não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação e nos seguir em todas as redes sociais. Obrigado, beijo, tchau! Conforme foi saindo o trailer do Homem-Aranha, foi aparecendo variação e a gente já foi fazendo vídeo explicando todos eles. E se você quiser saber do Punk Aranha, clica aqui do lado que a gente fez um vídeo maravilhoso. e aí